A minha indicação, ela foi pelo governador, coronel Marcos Rocha. São 10 membros. 10 membros. Tem esposa de coronéis nessas comissões, de coronéis que estão hoje no governo? Tem cidadãos de Rondônia. Não, não, o senhor sabe se tem. Essa titularidade, eu acho que não é. Mas o senhor sabe se tem esposa de coronéis ou não, ou não sabe disso. Ou de outros servidores. Ou de outros servidores. Eu não quero que... Sim ou não, sabe ou não sabe? Tem ou não tem? Existe o núcleo que tem umas obras relativas ao PIDISI, então são recursos do BNDES. E esses integrantes dessa comissão recebem jetons pelo trabalho realizado. Que o ideal era que esse grupo de trabalho fosse de técnicos qualificados de conhecimento na área. Que sejam, que principalmente fosse do DR. Todos os valores. Qual é o valor do jeton lá, do povo lá? O presidente está na faixa de 8 mil reais. Os demais membros, 5 mil e pouco. 8 mil. Quem é o presidente? O Davi. O nome completo eu não sei. Davi é o Batil, o PEM, a Policial Militar? Não, é o Davi. É o Tenente Davi? Ele é o presidente da comissão? Cornel Meirelles. Quando o senhor assume que o senhor nomeou todas as pessoas nos grupos de trabalho, o senhor sabe que o senhor não nomeou? Esse grupo de trabalho tem um papel relevante que muitas vezes só teremos a real percepção quando o serviço oriundo do BNDES, esse recurso, for aplicado. Então concordo com o senhor nesse aspecto. O senhor concorda. Porque quem faz agenda de autoridade não conhece nada de grupo de trabalho. Quem cuida de processo dentro de uma secretaria, de processo de tramitação não conhece nada. Eu não quero falar, não para não expor as pessoas, mas infelizmente... Está sem coragem, presidente, de falar os nomes. O senhor já começou a falar todas as coisas, senhor, presidente. O Jair já falou. Muitos desses profissionais têm conhecimento de engenharia. Muitos desses profissionais têm conhecimento de engenharia. Ô, coronel, não faz senão. Responde o deputado antes, lá que é melhor. Expliquei antes. O senhor não ia nomear essas pessoas aqui porque o senhor ia nomear gente dentro do DR. Gente técnica, qualificada, que conhece da área de estrada. O senhor foi mandado nomear gente da Casa Civil, da governadoria, que não conhece nem o que é uma lâmina de patrola. Eu conversei com o governador pessoalmente no final do ano passado. O governador me garantiu, o chefe da Casa Civil, o Júnior Gonçalves, que os projetos estavam todos prontos para ir para licitar. Fizeram os projetos da barriga achando que iam passar. Então quem está pagando a conta hoje é o governador Marcos Rocha e são os deputados estaduais que a população está cobrando. Nós já estamos no mês de maio. Mês de maio. Até licitar isso, deputado Anderson, os deputados estão em casa. Até listar isso, pendeça, recursos. Acabou o ano, meu amigo. Acabou o ano. Não vai ter recapeamento esse ano, esquece. Esquece. Falta de planejamento, falta de ter feito. O ano passado era o ano para se ter feito tudo isso. Deixar tudo prontinho, listado. Começava agora o serviço que a população de Rondônia espera do governador Marcos Rocha, do presidente Laerte e de todos os parlamentares que aqui estão. Todos. Isso aqui não é crítica, isso aqui é uma verdade.